Porque temos imagens ao vivo agora, nesse momento o Tribunal Bolivariano, Tribunal Fantoche, Tribunal Supremo de Justiça de Nicolás Maduro está se reunindo para anunciar a realização de uma, entre aspas, importante auditoria que pretende demonstrar a legitimidade da vitória de Nicolás Maduro. Estamos aí com imagens ao vivo, podemos prosseguir, vocês falam de democracia, de extrema esquerda, isso é realmente, isso é uma ditadura, na nossa opinião, mas parece que o, eu queria ouvir o Pacheco, porque o Pacheco está muito animado aí, porque a Kamala Heres é de extrema esquerda, segundo o Diego Tavares. Maduro, isso aí é de extrema esquerda, não? Pode falar, meu querido Pacheco, Luiz Fernando Pacheco, esse troço que estamos vendo aqui, esse troço aí é de extrema esquerda, olha que bonito, olha. O mundo não aceita mais extremismos, seja o extremismo de direita, seja o extremismo de esquerda, isso é, sim, a extrema esquerda, a pior esquerda, a esquerda que envergonha a esquerda democrática do mundo inteiro. Isso aí, esse Maduro aí, ele aparece, está lá no tribunal, está lá... Está sentadinho vigiando se os meninos vão falar o que ele quer. Vigiando se vão falar o que ele quer. A figura dele, ele acha que traz alguma credibilidade? A figura dele é uma figura desgastada no mundo inteiro. O mundo não pode aceitar isso. Agora, eu queria dizer e reforçar a posição do Brasil. O presidente Lula andou falando aí, não, é que venham as atas e que se a oposição não concordar, que vá aos tribunais. Uma bobagem enorme do presidente, porque os tribunais são governantes, são, os tribunais são também fantoches, como você bem disse, Capês, fantoches do Maduro. Então, só tem um G. O Brasil, assim como os Estados Unidos também, está tendo uma postura ainda de vamos ver como é que é para ver como é que fica. Então, o Brasil, ele não reconheceu nem deixou de reconhecer a eleição. Está tendo uma postura mais criteriosa, cautelosa. Mas eu espero ver, sim, o presidente Lula, que é um democrata, condenando essa eleição fraudulenta do Maduro. O povo venezuelano não quer o Maduro, não pode aceitar o Maduro. E a comunidade internacional tem que apoiar esse povo oprimido da Venezuela. Eu tenho uma dúvida para tirar com o Pacheco. Posso, professor Capês? O Pacheco trouxe agora a questão da opinião do presidente, a esperança dele. Mas o presidente já não se manifestou, já não prestou o seu apoio? Porque, vamos lembrar, Pacheco, o presidente Lula também é presidente de honra do PT. E o diretório nacional do PT, novamente, do qual o presidente Lula faz parte, já apoiou as eleições da Venezuela. Já disse que o processo foi soberano, que o processo foi democrático. Parabenizou pela vitória. Exato. Isso não seria um contrassenso o governo federal agora tecer críticas contundentes quando o PT, que tem dentro do seu diretório nacional o próprio presidente da República, já ter se manifestado? Eu tenho absoluta certeza que o presidente Lula não esteve reunido com o diretório nacional para que o diretório nacional fizesse essa manifestação. Como você mesmo disse, o presidente Lula é presidente de honra do PT. Quem é a... Você integra o diretório, tem o site do PT. Ele não esteve reunido com o PT, ele não combinou com o PT essa nota. A postura da chancelaria brasileira tem sido... A nossa chancelaria é... Temos um Ministério de Relações Exteriores. Temos a figura, o assessor especial do presidente Lula, o embaixador e ex-chanceler Celso Amorim. É uma pessoa muito ponderada, esteve na Venezuela, presenciou isso. E ele colocou uma posição bastante clara da diplomacia brasileira, que é aguardar essas atas para começar a se posicionar. Porque essas atas também eu não acredito nelas. Essas atas aí, muito provavelmente, virão fraudadas também. Então, eu acredito que só uma união da América Latina e do Caribe e da América do Norte, além, claro, de outros países, vai forçar essa saída do Maduro. Mônica, só um... Pacheco e Diego ainda, finalizando esse debate, só dizer aqui, no site da BBC, o PT reconhece... Abre aspas. O PT reconheceu, a nota do Partido dos Trabalhadores reconhece, elogia o povo venezuelano pelas eleições pacíficas que houve, e, ao mesmo tempo, ele reconhece que o colégio eleitoral, o tribunal eleitoral, já reconheceu o Maduro como vitorioso. Só a oposição que ainda não. Fecha aspas. Essa é a fala do presidente Lula. Então, não é que ele não está alinhado com a nota do PT. Essa é a fala do PT, né? Disse Lula, está aqui. Disse Lula. Bom, então, o Lula... Nós estamos falando no site, olha, de credibilidade. O Lula está andando muito mal aí nesse caminho. Andando muito mal. Eu espero que o Lula ouça a qualificada opinião dos nossos chanceleres, do nosso Tamaraty. O Brasil sempre foi... Se ele ouviu o Amorim, se ele ouviu o Celso Amorim, ele vai ficar na mesma vibe. O Celso Amorim está fazendo o Brasil passar vergonha. Está fazendo o Brasil passar vergonha. O Brasil está emprestando credibilidade a esse processo que, novamente, antes do dia da eleição, nós já sabíamos que não era um processo livre, que não era um processo limpo. Por isso que eu falei aqui... Uma semana antes da eleição, o próprio Maduro enxovalhou a nossa democracia. Por isso que eu falei aqui... Disse que o nosso voto não podia ser auditado, que a democracia brasileira não era segura. que segura era a democracia venezuelana. É por isso que o Brasil, ao mandar um representante para lá, faz com que o país, como protagonista aqui do sul do mundo, passe a maior vergonha em relação à geopolítica. Então, Mônica Rosenberg, será que o Brasil está com medo, com medinho da língua do Maduro, da língua ferina do Maduro? É isso? Por que ele está com tanto medo, assim, reconhecendo? Dá uma olhada nisso aqui. Isso não é normal, numa eleição, uma coisa dessas. Só uma eleição cujo resultado é colocado muito em dúvida. Isso não é nada. Tem imagens muito mais impressionantes de praças lotadas de pessoas sem um espaço para se mexer, cantando e pedindo a queda do governo Maduro. Agora, eu gostaria de perguntar para quem está acompanhando aí as imagens. Tinha duas cadeiras vazias ali ao lado de Maduro. Eu queria saber se são as cadeiras de Maria Corina e Edmundo Gonzalez, ou se ele espera que eles vão aparecer aí, porque essa sala está lotada, mas nenhum membro da oposição, obviamente, está ali dentro desse tribunal. Novamente, mais um ato da pantomima, dessa palhaçada, que foi essa eleição, muito aquém do que aconteceu no dia da votação. E assim, Maduro, ele já passou do ponto, ele hoje já está podre, pronto para ser jogado no lixo, que é onde tem que estar todas as ditaduras desse tipo. Se é que existe outro tipo de ditadura, mas essas ditaduras que acham que podem se manter no poder, repetindo eleições fraudulentas, repetindo eleições que não respeitam a vontade do povo. E aí eu quero voltar para a história dos Estados Unidos. Diego, a eleição americana é indireta, sim. O povo elege delegados que vão votar em seu lugar. É uma eleição indireta, não dá para dizer que é a melhor democracia do mundo. Pode ser a maior, mas a melhor não é. Eu queria, Capês, só um minuto e rapidamente... Luciano Pacheco, depois eu vou chamar o Luca Bassani para integrar o debate. Pacheco. Muito rapidamente, Capês, dizer o seguinte, a nota do diretor nacional do PT não reflete a posição de toda a esquerda brasileira. Eu transito muito, converso muito, tenho muitos amigos na esquerda, no Brasil, muitos deles petistas, eu não sou filiado a partido algum, mas eu tenho visto, sim, uma revolta na esquerda contra o que está acontecendo na verdade. Pacheco, nesse momento, Pacheco, temos imagens ao vivo, deve começar a sessão, Maduro sentado, o outro candidato sumido. Vamos ouvir, então, o que está falando nos juízes de Maduro. Estamos aqui, a qualquer momento, entrando, vamos acompanhá-la, já vai daqui a pouco bater o sininho, bater o sininho, está falando, então, vamos acompanhando também a manifestação corporal, física deles, mostrando se eles têm... Está aqui conosco o Marcelo Favala e vai fazer a tradução enquanto elas vão se manifestando. Vamos acompanhar. Para colocar todo mundo na mesma página, antes, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Só para explicar, o Conselho Nacional Eleitoral compõe um quarto poder na Venezuela, que tem uma estrutura um pouco diferente do Brasil. Não é um organismo que está abaixo do Supremo Tribunal de Justiça, ou do Supremo Tribunal Federal, mas, assim, um quarto poder. Então, por isso, tem um corpo de juízes dedicados apenas às questões eleitorais. E esse é um processo que está presente, previsto na Constituição venezuelana, antes mesmo do processo chavista, que começa em 1999, e que trouxe muitas mudanças à Venezuela. Então, agora, fala uma das juízas e ela está reiterando que a eleição foi vencida pelo candidato Nicolás Maduro. É um pronunciamento cheio de outros também nomes porque vão compor este corpo de governo, mas, essencialmente, a declaração da juíza é sobre a reiteração da vitória e dando, então, a condição de posse a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, como mostram as imagens, está na primeira fila, bem em frente ao púlpito e, muito provavelmente, ele vai querer fazer alguma manifestação daqui a pouco. E dizendo, então, que o candidato Gonçalves, da oposição, ficou em segundo lugar. Houve uma leitura de todos os outros candidatos de partidos danicos, muitos deles no satélite do PSUV, que é o Partido Socialista Unido da Venezuela. Então, ela deu ali uma sequência dizendo que, depois da apuração de praticamente 97% das urnas, muitas delas, quase 20% recuperadas depois de um ataque cibernético, agora se reitera a vitória de Nicolás Maduro e Edmundo Gonçalves ficando em segundo lugar. Depois, os outros nomes referidos foram os demais segundo a apuração. bolivariana de Venezuela agora, a declaração que declara que, neste momento histórico que estamos assistindo e que começou em 1999, os profundos debates da Assembleia Nacional Constituente deram a vigente Constituição que é vigente, então, desde então, aqui na Venezuela. E está presente nesta Constituição que a Venezuela é um Estado democrático social de direito e que o poder de escolha dos seus líderes está intransferivelmente na mão do povo e que as eleições são uma medida participativa da democracia vigente na Venezuela. Então, aqui estamos presentes no que ficou conhecido como um sistema de justiça eleitoral da Venezuela. Eu vou abrir um parêntese aqui na minha explicação para mostrar. A cadeira vazia é de Edmundo Gonçalves que foi convidado mas não quis estar presente. Em algum momento na narração os que estão liderando essa cerimônia dizem que todos os candidatos presentes na sede eleitoral foram convidados e então o representante da oposição não quis comparecer. E ela reitera então que todo o processo foi respeitado todos os processos devidos legais. o acesso ao mencionado sistema de justiça eleitoral com a aplicação de normativa e procedimentos que regulam a matéria. Então, ela também diz que a abertura de todo o processo é público e pode ser acessada embora não tenhamos visto a divulgação de atas até este momento não houve nenhum ponto do discurso em que ficou claro que estas atas que até o final de semana até a primeira metade da semana se somavam até 80% das atas apuradas e agora nesse novo boletim esse número sobe para 97% um pouquinho menos 96,87% não há nenhuma possibilidade não apareceu no discurso que vai haver uma possibilidade para que as pessoas possam acessar publicamente essas atas como é previsto em lei. Repetindo de novo então dizendo que a Venezuela é um estado democrático social de direito e de sua atuação a vida a liberdade a justiça a igualdade a solidariedade a democracia a responsabilidade social e em geral a preeminência dos direitos humanos a ética e o pluralismo político Muitas das palavras agora dita aí por uma juíza apareceram nos discursos do oficialismo para reiterar ou para justificar a sua posição então em que todo o processo ele foi respeitado a Venezuela é uma democracia social de direito e que as liberdades foram a liberdade do voto foi respeitada agora tem apenas um discurso um pouco mais alinhado mais bem recortado com partes de declarações que foram feitas pelo Nicolás Maduro ao longo da semana e a garantia do cumprimento dos princípios direitos e deveres reconhecidos e consagrados em esta Constituição e é uma transmissão da TV estatal para toda a Venezuela que está sendo rebatida agora para o Caio do Mundo ela diz que todo o processo previsto na Constituição segundo as normas do CNE que é o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela foram respeitados e toda a proteção necessária daqueles não além foram votar mas que também trabalharam no processo eleitoral por o Presidente Constitucional da República Bolivariana de Venezuela Ciudadano Nicolás Maduro Moro e de novo o nome de Nicolás Maduro agora completo Nicolás Maduro Moro ele é de novo reapresentado como presidente reeleito em exercício e que vai continuar no poder até 2030 e que o resultado é inequívoco e irrestrito e que nós somos a última instância da jurisprudência eleitoral então em outras palavras não há quem reclamar não há mais nenhuma instância a quem recorrer como a transmissão é de uma TV estatal muito alinhada com o regime chavista desde 2013 controlado pelo Nicolás Maduro Moro a imagem todo momento retoma ao detalhe de que o líder da oposição que reclama a vitória não está presente na sessão a qual ele foi convidado ela diz aqui num texto muito mais rebuscado claro que o CNE então é a casa da justiça eleitoral ali já todos os recursos e todas as leis do sistema eleitoral venezuelano para dizer então que toda decisão feita e tomada declarada agora pelo CNE ela não tem maneira de ser revertida porque é a última instância da legalidade eleitoral na Venezuela agora ela lê todos os nomes aí do corpo de juízes que assinam então essa ata que perto dos 97% dá mais de um pouco mais de 51% dos votos a Nicolás Maduro então agora reiterando que ele foi reeleito na eleição do último domingo e agora então aqueles que aparecem na ata vão assinar publicamente esta declaração de vitória eleitoral com pouco mais de 51% dos quase 97 votos apurados a Nicolás Maduro Moros que vai para sua terceira reeleição consecutiva chega ao poder depois da morte de Hugo Chaves em março de 2013 e com essa reeleição no mandato de 5 anos vai ficar até 2030 no poder então em este momento por Fanny Marques